A PM realizou a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas na cidade de Poas de Caldas. Isso aí é, deixa eu falar a palavra certa, isso aí é igual o orelha de freira. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê. Aí o que eu quero dizer? Menor é apreendido e liberado, então não vai ser preso nunca. Bota no ar! O adolescente de 13 anos foi abordado pela polícia militar durante um patrulhamento no bairro Jardim que se sana em Poços de Caldas. O suspeito até tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares. Quando os policiais fizeram revista no adolescente, encontraram com ele uma porção de maconha, 10 pinos de cocaína e 50 reais. O garoto foi apreendido juntamente com os materiais e encaminhado para a delegacia. Yasmin Andrade para o jornalismo da TV Alterosa. Yasmin, suspeito menor ou suspeito...